Primeiramente eu quero agradecer o professor Márcio por essa oportunidade de a gente ter ido para a Idaiatuba. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. E primeiro que isso fez melhorar a minha relação com a escola. Antes dessa oportunidade que o Márcio deu, eu vi a escola como algo cinza. Hoje eu tenho um olhar diferente, eu vejo a escola como algo colorido, com vida. É nóis família, sim tudo! A gente quer agradecer também ao Matheus Teles, ao Igão, pela vontade deles, por ter dado o incentivo, o apoio. Então muito obrigado também, e é isso aí. Quer agradecer também ao Igão, Teles, o professor Márcio. O ângulo também tem uma tradição esportiva muito grande, a gente não tem uma infraestrutura esportiva muito ampla também, a gente não pode treinar muito, mas a gente conseguiu ganhar de equipes que treinaram três vezes mais que a gente. Chupa Vinhedo! É isso, é isso. Fiz seu campeão com o Moral de Primeiro. Moral de Primeiro! Lula de Primeiro! Lula de Primeiro! Lula de Primeiro!